Olá, queridos rapazes, tudo bem? Me chamo o Pastor Gilvan Marques, mais uma vez aqui pelo nosso canal do Grupo de Oração Esperança Brasil, um canal que é dedicado a ensinar você como pregar, como desenvolver a arte da pregação. É uma honra estar com você. Quero pedir teu like, seu compartilhamento, pedir acima de tudo que você nos ajude a manter esta obra no ar. Queridos, eu já quero aproveitar o momento e trazer para você dicas maravilhosas de como você pregar com um único versículo. Aprender a desenvolver a pregação, pois todas as vezes eu estudo a Bíblia, chego lá na frente e acabo esquecendo. Eu vou te dar dicas básicas. Se você seguir essas dicas, você que é novo convertido, vai aprender a pregar muito rápido. E você aprender, porque aqui a gente vai direto ao ponto, sem atrapalhos, sem arrodeios, sem muita conversa. Para começar, eu já trago para você hoje um texto que está aqui na tela agora para você. Olha o texto aí. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim, Jesus nos orienta primeiro a ir para o mundo todo e pregar o evangelho a toda criatura. Você tem que entender o que engloba esse versículo. Ele fala de quê? Jesus está mandando o quê? Uma ordem? É uma sugestão? Se você não souber esses detalhes, você não vai conseguir desenvolver o texto. Portanto, você precisa aprender isso aí. Isso aqui é uma ordem imperativa de Deus. Vão pelo mundo? Pregar o quê? O evangelho. Nos dias atuais, tem muita gente que, erroneamente, por ser novo convertido, ainda fica nervoso com uma coisa e outra, acaba caindo em muitos erros. Entre esses erros, leia um versículo ou fala meia hora, e depois é que ele abre um versículo para não ficar só em minhas palavras, que eu trago o versículo tal, querido. Não é tuas palavras que vão abençoar a igreja. É a palavra de Deus. Não é as tuas palavras que vai fortificar a igreja. Mas é a palavra de Deus. Pregue sempre a palavra de Deus. Qual que é a ordem de Deus? Vão pelo mundo fazer o quê? Olha para mim. O quê? Pregar o evangelho. É isso aí ou não? Então você precisa entender esses detalhes na hora que for ministrar. Porque muita gente acaba errando o tempo todo, não conseguindo pregar, porque na mente dele ele entende que tem que falar da vida dele. Eu era assim, eu era assado. O teu testemunho é importante. É também uma pregação. Mas você não pode estar todas as vezes falando da tua vida, do teu testemunho. Você tem que pregar o evangelho. A ordem imperativa do mestre vão pelo mundo pregar o quê? O evangelho. O que é que é evangelho? Boas novas. Se você já entender isso aqui, você já se torna um grande pregador, uma grande pregadora, mesmo sendo um novo convertido. Jesus disse que todos os seres humanos deveriam ouvir a mensagem e pregar o evangelho. Eu quero que você aprenda isso. O evangelho não é só para o pastor, para o evangelista, para o diácono, para o presbítero, para o auxiliar pregar, não. A dirigente, a missionária, o missionário, todos devem pregar. Deus não deu ordem, olha, os pastores vão lá e preguem, missionários vão lá e preguem, não. A ordem de Deus foi para todos, olha para mim, todos. O texto diz assim, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as criaturas. Jesus não está especificando quem é que vai pregar. A ordem é imperativa. É uma ordem de que vá. Deus não está deixando a opção. Quando você puder, você vá. Se der, você vá. Talvez você vá. Não, Deus está dizendo, vá pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas ou toda a criatura. Quando você entende esses detalhes, você começa a colocar em prática. Opa, meu mestre mandou eu pregar. Eu mesmo sendo novo convertido, eu posso dizer que Jesus ama alguém. Posso ou não posso? Você está entendendo? Quando você diz que Jesus ama uma pessoa, você já está pregando. O id, pregar, isso é uma ordem interativa de Deus, para que todos fossem lá e fizessem isso aí. O evangelho, ele tem que ser direcionado para todas as pessoas. Todos nós viemos a ser seguidores de Cristos. Quando você aceita Jesus, você passa a ser um seguidor do cristianismo. E todos os cristãos devem pregar o evangelho da Boas Novas, independente de qualquer situação ou posição eclesiástica. Graças a Deus. Então, para você ter uma ideia, eu quero trazer aqui outro versículo para que você comece a compreender o texto. Esse tema de hoje é pregue com um único versículo, mas eu quero encotir outro versículo dentro desse. que é o que está lá em 1 Pedro 2,8, quando o próprio Deus diz o seguinte, o evangelho tem que ser pregado a todos, mas nem todos vão aceitar ser seguidores de Cristo. É assim ou não? Há pessoas que não querem ouvir. Meu pai rejeitou o evangelho até a morte. Ele não quis ser cristão de maneira nenhuma. Até na velhice dele, ele rejeitou o evangelho. Tem gente que Deus diz que foi destinado a isso. É o que fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. O próprio Deus, quando diz as pedras de tropeço e rocha que causa a queda, quando tanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, ou serem desobedientes, todavia, para isso também foram destinados. A desobediência. Foram destinados a não crerem. E quando ele não crê, ele se torna o quê? Pedra de tropeço. Para isso foram destinados. Ou seja, tem gente que é assim como o meu pai. Mesmo na hora da mora, ele rejeita a Deus. Ele não quer Jesus. E isso tem que ser o quê? Respeitado. O evangelho é para ser pregado para todas as criaturas. Mas nem todos vão aceitar. E quando as pessoas não aceitam, você não tem que estar criando confusão ou contenda. Jesus disse que quando alguém não quiser ouvir, você vai sair daquela cidade ou casa, bater até a poeira das suas sandálias. Não insista com quem não quer. Você vai pregar para quem quer, para quem aceita. Que a pessoa rejeita. Não fique lá. Não, mas você tem que aceitar. Jesus é bom. Jesus te ama. Não, mas eu não quero, filho. Não, mas tem que ser. Isso Jesus não mandou. Nem a Bíblia manda, tá? Se você faz isso, ou segue algum ensinamento, assim, você está seguindo um ensinamento errado. E não é bíblico isso aí. O próprio Jesus diz que você não deve insistir. O próprio Deus diz isso assim. Não é por força nem por quê? Por violência, né? Mas é pelo meio do Espírito. O Espírito é quem tem poder de convencer o pecador do pecado. Acabado. Aprenda isso aí, por favor, na hora que você estiver ministrando. Estou ministrando e fica ali. Venha. Venha. Jesus te quer hoje. Jesus quer você agora. Venha, venha. Venha pra cá. Tem gente que vem constrangido. Não é porque ele quer Jesus. E seguir Jesus tem que ser uma decisão minha. Jesus me chama. Mas eu tenho que decidir. Eu tenho um livre-arbítrio de querer segui-lo ou não. Entendeu? Então, qual que é a nossa obrigação? Pregar pra todos. Quanto a salvar, isso aí é encargo de Deus. Não é meu. Eu tenho que pregar. Você que é novo convertido, tem que pregar. Agora, quem salva é Deus. Isso aí é com ele. Através de Jesus Cristo. Outra coisa. Eu vejo muita gente, às vezes, vídeos aqui na internet. E pessoas afirmam assim que... Tulano não foi para o céu. Tulano não foi para o céu. Tulano foi para o inferno. Tulano está no inferno. Ele teve uma revelação e viu Tulano no inferno. Tem um monte de hereges fazendo isso aí. Só Deus pode dizer quem entra ou não entra no céu. Só Deus pode dizer quem vai ou quem não vai para o céu. Isso cabe a Deus e a mais ninguém. É ele quem dá o veredito final em relação a isso aí. Um atentado aí de morte pelo próprio marido. E o resultado foi que uma determinada pastora aí afirmou que viu essa mulher no inferno. Eu vi fulana de tal no inferno. Eu vi... Não viu nada. Tudo mentira. Tudo engordo para enganar as pessoas. Deus não vive se mostrando para ninguém. Aprenda isso. Deus não vive mostrando quem está no inferno, quem não está ninguém. Isso é besteira. Na cabeça de quem acha que está aqui. Deus pode sim levar alguém a mostrar o inferno. Pode, pode. Pode levar alguém a mostrar o céu. Pode, pode. Se assim ele desejar. Mas isso não acontece. Toda semana tem gente que diz que foi para o inferno. Toda semana tem gente que diz que foi para o céu. Essa é conversa fiada. Não caia nessas coisas. Muito cuidado a afirmar se alguém foi ou não foi para o inferno. Vai ou não vai para o inferno. Isso não cabe a você. Esse veredito aí, repito, é Deus quem dá. É ele quem fala. E em cenação, quando alguém diz, eu vive lá, eu vi fulano, ciclano, muito teatro. Cuidado com isso. Amém? Deus revela se ele quiser revelar alguém. Mas Deus não vive mostrando a ou b. Olha, fulano está no inferno, Beltrano está no inferno, ciclano. Deus não faz. Isso aí não é Deus. Quem tem a sã consciência e o evangelho verdadeiro, que leu a Bíblia, lê a Bíblia, sabe que isso funciona desse jeito que eu estou dizendo. Você vai pegar esses textos que eu falei aí, principalmente o texto de Marcos 16 e 15, e vai anotar esses detalhes que eu estou falando aqui para você, para cá para as pessoas. Chegou na igreja, saudou a paz do Senhor da igreja, abre o texto que você vai ler, coloca ali de frente da igreja, faz a leitura do texto, e você vai falar que esse texto é uma ordem imperativa de Deus. A ordem de Deus é para que todos preguem a palavra. E você vai dizer, independente de ser pastor ou não, a ordem é para pregar, entende? Independente de ser crente novo, convertido ou velho, todos são para pregar o evangelho. Você vai pregar isso aí para a igreja. Pegar os detalhes aqui do que eu estou passando para você e começar a ministrar. E quando você fizer isso, qual que é o resultado, pastor? O resultado é que Deus vai abençoar a sua vida de uma maneira muito poderosa. Eu creio e eu sei que vai. Agora, no entanto, você precisa entender que o evangelho é obrigação de todos. Mesmo você sendo nova convertida ou novo convertido, você tem a mesma obrigação que eu tenho de pregar a palavra de Deus. A todos. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Era isso que a gente tinha para trazer hoje aqui para você. Se gostou desse conteúdo, você vai se inscrever no canal, convidar outras pessoas a se inscreverem. E, acima de tudo, eu peço uma coisa para você. Ajude esta obra. Você pode e quer ajudar. Não se sinta também constrangido a tal. Aqui nada é obrigado. É uma sugestão que eu estou dando para as pessoas que querem manter este canal, ajudando com uma oferta mensal, para que a gente possa ter mais tempo de estar por aqui, trazendo conteúdos para você. Amém? Pense que é recorde que você pode enviar uma oferta ou nesse bix aí, esse número da tela. Nossos ensinos aqui são voltados para você que está começando a fé. Convida um novo convertido, se inscreve no canal, me acompanhe aqui nesta plataforma maravilhosa que é o YouTube. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho